E aí, fala meus amigos de Karateca, eu sou Adriano Santos e seja bem-vindo ao meu, seu, nosso canal, Aulas de Karatea. Bem pessoal, o assunto que eu vou abordar hoje aí é bastante chato, tá? Até porque eu vejo amigos meus aí fazendo esses costumes, tá? Que não é fora do Japão. Então o que é que acontece? Muita gente hoje aí tá usando o Dogi, tá certo? Como muitos aí hoje no Brasil chamam de Kimono, né? Fala galera, olha só, antes de curtir o vídeo eu gostaria de mandar um salve pra Gabriel da Gamesplay BR. E dizer outra coisa, não falha muito na onda desse cara aqui embaixo não, que esse cara aqui não bate muito bem das bolas não, tá certo pessoal? E eu digo na cara dele, ele é um banana, tá certo? Ah, você é um banana. Usando o Dogi. O Dogi tão usando o Dogi colorido, tá? O Dogi preto. Alguns tão usando o Dogi vermelho e outros tão usando o Dogi como se fosse camuflado de exército, tá? Confundindo. Só porque é uma arte japonesa, não quer dizer que você vai usar um Dogi de camuflagem, tá? Se quiser usar, usa lá na selva, pega o Dogi e vai usar na selva. Agora durante o treino, eu acho isso chato. O Dogi sempre foi branco e sempre vai ser branco, tá? Aí o que acontece? Muita gente aí, tem amigo meu aí também, fica participando de treino, fica usando o Dogi, o Dogi preto. Pô pessoal, poxa, vamos seguir a tradição, né? Aí fala assim, não, é porque o Dogi preto é bonito, mas isso aí vira uma modinha, né pessoal? O Dogi preto tá errado. Aí chega na aula aí, aí os alunos, ele acha uma coisa normal, né? Se acha uma coisa normal, não, Dogi preto, Dogi preto é uma coisa normal, né? Mas é assim pessoal, quando os alunos veem a gente utilizando um Dogi colorido, vai querer usar futuramente também. E vai achar super normal. Só que na realidade isso não é normal, tá? Usar um Dogi preto não é normal. Eu sei que nós todos somos cheios de falhas, tá? Nós erramos aí, tá? Até porque nós não conhecemos, mas o problema é que quando a gente passa a conhecer, tá? Aí as pessoas começam, mesmo sabendo que aquilo é errado, continuam utilizando da mesma forma. Então, pessoal, não tô dizendo que eu sou 100% certo, correto, não, tá? Mas, poxa, vamos seguir pelo menos a tradição, a tradição japonesa. Dizendo, ah, mas nós estamos no Brasil, tá errado, ah, no Brasil é diferente de Japão. Sim, beleza, Brasil é diferente de Japão. Mas já reparou que onde é que vem o Karate, o nosso Karate, né? Onde se difundiu, né? Na realidade, onde se difundiu o nosso Karate, tá? Então a gente tem que seguir a origem, tá? A fio, certo? A gente não pode tá vacilando, não. Porque no momento que a gente começa a errar aqui, a pecar no... No... A forma que nós estamos usando, lá na frente, tá? Nós vamos ver as futuras gerações fazendo o errado. Então, vamos procurar passar o certo, né? Quem quiser me escutar, ouvir minhas palavras, que ouça. Se não quiser, pode jogar fora, tudo pra não, tá? O importante é que eu tô passando a origem e a tradição japonesa. Ah, pessoal, também, né? Esqueci de... De falar a vocês aí, se vocês... Então, vocês estão convidados, né? A comer um hamburguizinho aqui comigo. A comer uma batatinha, se vocês quiserem, fica à vontade. Assim, pessoal. É... Desculpa aí não ter oferecido, né? Falha minha aí, mas... Bem, pessoal, então é isso aí. Se você gostou da matéria, dá um clique em gostei. Ou acesse suas redes sociais. Ou inscreva-se no canal pra estar sempre recebendo novidades e notícias do Karatê no nosso Brasil, tá? E no mundo, tá? Espero eu ver vocês nas próximas aulas. Fiquem com a graça de Deus. Deus é tudo na nossa vida. Deus, Papai do Céu, abençoe a vida de todos aí. E... Ouça! Aulas de Karatê. Um jeito novo de fazer Karatê. Um jeito novo de fazer Karatê.